A Associação Okinawa de Campo Grande promoveu a sua tradicional festa junina no último dia 9 deste mês. Assista a seguir. A Associação Okinawa de Campo Grande promoveu mais uma festa junina para a alegria de seus associados e simpatizantes. O presidente do Conselho Deliberativo, Nilton Kiyoshi Chirado, falou do trabalho dos voluntários. Olá pessoal do TVNK, estamos aqui na Associação Okinawa e ao meu lado está o Nilton Chirado, que faz parte aqui da diretoria e vai falar sobre essa festa junina. Bom, a festa junina já é tradicional aqui na Associação Okinawa e tem muitos voluntários que ainda trabalham, dedicam pela associação e isso é muito bom para nós. E depois a gente encontra com os amigos, é sempre um prazer estar trabalhando para as associações. Muito obrigado à TVNK, que sempre tem nos prestigiado aqui na associação e nas outras associações da colônia japonesa. A diretora do departamento Fujinkai, Dirce Kimiagenka, afirmou que a diretoria sempre se esforça para prestar o melhor atendimento. Agradeço ao público e agradeço ao TVNK, que sempre está nos prestigiando. Então, para nós é um orgulho de ter esse pessoal todo participando, sempre junto com nós. Isso é muito gratificante para o clube e com toda essa diretoria que trabalharam bastante para fazer esse evento. Então, eu fico grato pelo clube, pela diretoria e com os convidados que são participando também. Agradeço muito que sem os convidados nós não temos nada. Então, o principal são os participantes. Isso para nós é muito bom, para o clube, para todos. Então, a gente fica feliz de poder atender. A doutora Silvia Ruehara explicou ao repórter Elvio sobre a mistura das culturas. A gente está preparando esse evento desde a semana passada, preparando os ingredientes da sopa de cabrito, que por sinal já está acabando. E aí, desde ontem, preparando todos os ingredientes do sopá. E hoje, ainda bem, mais uma vez sucesso. A sopa de cabrito para as pessoas que sempre costumaram tomar desde criança, né? E muitos jovens também que estão mantendo a tradição. E o sopá, que sempre é um sucesso, também a gente já está tendo que fazer mais, mais. E acho que vai dar tudo certo. Então, é a miscigenação da cultura brasileira com a cultura japonesa que deu muito certo. O diretor Nelson Okama fez um convite à participação do público nos próximos eventos. Alô, telespectadores da TVNK. É com muito prazer, muita alegria que a gente está aqui com a nossa festa junina. E esse ano foi uma surpresa de público e de pessoas procurando, principalmente, o prato típico de Okinawa, que é o Hidjanushiru, a sopa de cabrito. Ela acabou antes da gente abrir aqui, às 17 horas. E está esse movimento muito bacana, né? Então, venham sempre prestigiar os eventos aqui da Associação Okinawa. Muito obrigado, Bernardo e Elvio, TVNK. Nife de Biru. O presidente Eduardo Canachiro falou da principal atração gastronômica. Para nós, é uma satisfação muito grande estar realizando mais uma edição da nossa festa junina. A nossa festa junina, o pessoal tem prestigiado, principalmente, pelos pratos típicos de Okinawa. O sobar e a sopa de cabrito. E me chega a informação que parece que já acabou a venda da sopa de cabrito. Foi um tremendo sucesso. E nós queremos agradecer a presença da TVNK fazendo essa cobertura. Agradecer também a presença do público que veio prestigiar. Muito obrigado. Parabéns aos diretores do Okinawa pela organização de mais uma festa junina. E aí E aí E aí